Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a gente fazendo um macarrão talharine, tá? Esse macarrão aqui, gente, é o número 2, mas vocês podem usar qualquer um, tá? Aí pra fazer ele, ele é desse formato aqui, mas pra fazer ele é como fazer um macarrão normal. Vocês vão esquentar, ferver a água e colocar o macarrão. Na hora que ferver, coloca o macarrão e depois vocês vão pôr um pouquinho de azeite também pra desgrudar e vai ficar cozido, né? Aí vocês lavam ele um pouquinho pra tirar a goma e escorre. Bom, gente, vocês também vão fazer um molho ou então vocês podem colocar o molho aí, qual vocês quiserem fazer, tá? Pode pegar o tomate e fazer o molho natural de vocês. A gente pegou um pouco de cebola, pintou a cebola e colocou... Aí vocês colocam e deixam ele ferver um pouco, porque ele vai fazer o molho. Aí a gente ralou também um pouco de queijo desse provolone, tá? E também do mussarela, daquele queijo normal que vocês conhecem. E aí a gente ralou os dois e no molho a gente colocou também dois saquinhos de sazão, um pouco de orégano e um pouco de sal, tá? E depois vocês vão ver que a gente vai engrossar. A gente colocou dois pacotinhos de molho, mas vocês podem colocar mais, porque o nosso ainda foi pouco, mas vocês podem colocar mais, tá? Aí a gente também coloca um pouquinho de queijo ralado, pra dar uma engrossada a mais no molho. Quando o molho estiver pronto, vocês pegam e colocam o macarrão. Colocam no macarrão. Essa parte, gente, vocês tem que tomar muito cuidado, tá? Porque vai estar bem quente as coisas, então peça ajuda de um adulto pra mexer no fogão. Aí vocês colocam aí no macarrão todo. Colocam uma caixinha de creme de leite. E essa caixinha que a gente usou tem 200 gramas, tá? Vocês colocam, pode colocar ela toda. Aí vocês mexem um pouquinho e colocam o queijo. Tanto o provolone, quanto o mussarela. Ou também pode colocar outros queijos que tiver na sua casa aí, tá? Queijo cheddar, essas coisas aí que você preferir. Queijo prato. E aí vocês vão mexer um pouquinho e colocar o queijo ralado. A gente gosta bastante de queijo. E esse molho aqui é um macarrão talharine com molho 4 queijos. Então, aí você mexe um pouquinho pra o molho entrar dentro do macarrão. E aí, gente, são seis sabores em rádio, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente amou dessa receita, então faça na casa de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, tchau!